Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o programa hoje de maior audiência na cidade de Linhares e o norte do estado do Espírito Santo que gosta de informações. Olha, por falar em informações, me dá a imagem de um caso que nós apuramos na 16ª Delegacia Regional. O que você está vendo aí para começar o nosso programa é uma prisão importante da polícia local. O homem que vai sair agora desse camburão aí, que eu vou trazer a matéria daqui a pouco, é, segundo a polícia, um dos mais perigosos e procurados do estado do Espírito Santo. Nós estamos mostrando aí a viatura da Secretaria de Justiça, só para você ter uma ideia. Não é uma viatura local da cidade de Linhares, não. E o homem que está aí ainda, né, foi feito um mistério para mostrar o rapaz. Daqui a pouco eu vou mostrar a matéria. Ele é acusado de ter cometido homicídio aqui na nossa região, mas não apenas. Em se tratando de estado do Espírito Santo, ele é considerado perigosíssimo no estado. Está agora, neste momento, dando depoimento na 16ª Delegacia Regional. Eu vou dizer quem é daqui a pouco, vou trazer essas informações para você. Você vai saber quem é esse perigoso aí. Engraçado que eu estava na 16ª Delegacia e alguém me perguntou, tem alguém importante aí dentro dessa viatura? Olha só a pergunta que o cara fez logo para mim. Eu disse, ó, importante eu não sei, mas diz que é perigoso, rapaz. Daqui a pouco eu vou trazer, a polícia registrou mais um homicídio na nossa região, foi hoje de manhã, entre o bairro Juparanã e também Conceição, o 37º caso do ano. Daqui a pouco nós vamos trazer. E lembra do assalto que eu falei ontem? O delegado-chefe da 16ª Delegacia disse que já foram 12 pessoas presas só no ano passado e tem prisão registrada também neste ano. É o Ronda, ufa, cheio de informações. Muito obrigado por nos assistir. Eu já quero começar trazendo uma informação de tentativa de sequestro no sul do Estado do Espírito Santo. Nesse giro pelo Estado nós vamos trazer muitas informações e, aliás, sequestro. Uma realidade do Espírito Santo e uma realidade que se abate sobre Cachoeiro. Como eu tenho dito aqui, uma cidade que vive os mesmos problemas de Linhares. Aquele efeito colateral do crescimento. Bota no Ronda. Uma tentativa de sequestro no centro de Cachoeiro assustou a população na tarde de ontem. Uma enfermeira de 34 anos que dirigia esse carro vermelho foi abordada por dois homens que agiram com ousadia. A ação aconteceu na rua Coronel Francisco Braga por volta das 4 horas da tarde. A gente estava aqui na porta, né, aqui, aí o trânsito estava parado. Aí a menina desesperada abriu o vidro do carro e conseguiu gritar que estava sendo assaltada. Até nós achamos que era uma briga de casal, né. Não ligamos muito, mas daí um bocadinho ela saiu do carro desesperada. E aí o cara tentou puxar ela para dentro outra vez, mas ela conseguiu escapar. Aí nós corrimos para ver se achava a polícia aqui, mas não tinha nenhum policial aqui na hora. Mas aí ele saiu correndo, o pessoal saiu correndo, estava gritando, pega ladrão, pega ladrão. Aí conseguiram prender ele lá na frente. O crime aconteceu aqui nessa rua. Segundo informações de testemunhas, os homens aproveitaram que o trânsito estava engarrafado e entraram no carro da enfermeira. Eles ordenaram que ela continuasse dirigindo e não reagissem e ameaçaram atirar nela. Só que ela afirmou que não viu nenhuma arma com os bandidos. Ela aproveitou um momento de descuido, retirou a chave da ignição, abriu a porta do carro e saiu correndo, gritando, desesperada. Os homens também abriram a porta do carro e saíram caminhando tranquilamente. Foi quando a própria população começou a correr atrás dos homens até que conseguiu detê-los. Esse vídeo feito por populares mostra um dos assaltantes que foi detido. Ele aparece sentado no chão e com as mãos algemadas. O homem afirma ser inocente e que prenderam a pessoa errada, mas é hostilizado pela população, que se mostra revoltada com a situação. Carlos Henrique da Silva, sobrinho de 36 anos, foi reconhecido pela vítima. Carlos é foragido da Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. Contra ele, constam dois mandados de prisão pelo mesmo crime. Pois é, está vendo? Não é um crime tão comum para o Estado do Espírito Santo, mas acontece aqui na nossa região. Então, é preciso que a população fique bastante atenta com relação a isso, porque os casos de sequestro já fazem parte da nossa realidade, infelizmente. Não é bom falar disso, não. E não é para te assustar também, não, mas casos que acontecem aqui no Estado e que podem acontecer em qualquer lugar. Eu repito que Cachoeiro de Itapemirim já teve uma reunião de segurança lá. Nos últimos dias, a reunião de segurança envolvendo Paulo Artung, a Secretaria de Segurança, toda, e as autoridades municipais de segurança, todas, envolvidas nessas reuniões. Linhares já teve. Conceição da Barra participou dessa reunião que aconteceu lá em São Mateus. Foi na semana passada, inclusive. Na semana passada, Cachoeiro de Itapemirim também já teve. E lá o problema é tráfico e agora até sequestro. Que coisa, hein? Volta lá naquelas imagens do rapaz perigosíssimo que está preso aqui na cidade de Linhares. E olha, chega a informação que, neste momento, ele está dando depoimento na 16ª Delegacia Regional. Se tiver as imagens, bota aí. A 16ª Delegacia Regional que está abrigando este caso. E é um caso, seguramente, um caso, seguramente, que cria uma certa polêmica, porque ele é acusado de ter cometido homicídios em outros municípios do Estado. Está ali, olha. Olha o mistério ali, olha. Nós não temos ainda a imagem, mas eu vou mostrar. Tem muitos integrantes da imprensa lá até agora, querendo essa imagem desse rapaz que cometeu muitos homicídios no Estado. Ele roubou um carro em Guarapari, veio fugir logo aqui para o norte do Estado, onde está um delegado de 26 anos. Olha, é preciso dizer isso, hein? Um delegado de apenas 26 anos, que está botando muito cachorrão aí atrás das grades. E muita gente não apostava nele, não. Tem esse detalhe. Ele veio substituir Fabrício Lucindo, que também tinha números importantes. E olha a prisão que o rapaz já comandou. Daqui a pouco ele vai falar. Vai falar também sobre como chegou a esse perigoso cidadão que estava aqui na nossa região. Uma informação importante. Um dos casos que ele cometeu foi em Sooretama. Sooretama. E a polícia agora está em busca de fechar esse inquérito. Você vai saber quem é. Toda a história dele. E ele cometeu homicídio aqui na cidade de Linhares. Eu vou dizer também quem foi a vítima dele. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Antes, porém, tem uma pesquisa muito interessante em nível de Estado do Espírito Santo. Que mostra que os motoboys usam aquele pozinho desgramado que tem dizimado muitas famílias. Tem essa pesquisa, não é? E eu quero mostrar agora de uma matéria do Honda. Mostra aí. Todos os dias, Wendel se arrisca no trânsito da Grande Vitória. O motoboy presta serviço para laboratórios. E para dar conta do recado, tem que acelerar. Pelo risco, pela imprudência que há no trânsito. Não generalizando, lógico, tem os motoboys também que são imprudentes. Mas o trânsito em si já traz uma preocupação para todos. Eles se apertam entre os carros, fazem manobras arriscadas. Esteja o trânsito bom ou ruim, o cliente não pode esperar. Agora imagine fazer tudo isso sob o efeito de drogas. Uma pesquisa da Universidade de Vila Velha apontou a relação entre acidentes fatais durante o trabalho e o uso de entorpecentes. E o resultado surpreendeu. Em 66% das mortes de motoboys foi constatado o consumo de algum tipo de droga. A análise foi feita no Departamento Médico Legal de Vitória, entre 2008 e 2012. Foram investigados 302 óbitos de trabalhadores de mais de 20 profissões. Desse total, 50 haviam consumido entorpecentes. 70% deles álcool, 15% cocaína e o restante outras drogas ilícitas. Desses 300 mortes, óbitos durante o trabalho, 17% deles usaram drogas. Pelo menos uma dessas drogas. 17% de 302 são 50 pessoas. Chocante mesmo. A maior parte das mortes acontece aos 37 anos. E as principais causas são queda, acidentes de carro e de moto. Para o sindicato dos motoboys, a pressa é a maior inimiga dos profissionais. O patrão cobra do motociclista que sai com muitas entregas, com um tempo pequeno para fazer essas entregas, num trânsito horrível, cheio de veículos. As avenidas e estradas, todas elas são estreitas aqui dentro da Grande Vitória e acaba dando estresse. Alguns, não é todos, mas todas as categorias têm isso. E o que leva a isso? O que leva? Alguns bebem uma cerveja. De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, no primeiro trimestre deste ano, foram registrados 365 acidentes envolvendo motociclistas na Grande Vitória. Das 572 vítimas, 17 morreram. O sindicato defende a regulamentação da Lei 12.009, que trata do exercício da profissão. Novas regras devem trazer mais segurança para a categoria. Falta a regulamentação da profissão do motoboy, né? Aqui no estado, em São Paulo já foi regulamentado, grandes estados já foram regulamentados e aqui não. Então, hoje a pessoa se usa baú e já acha que é motoboy, mas muitas vezes são pessoas que trabalham com outra profissão, né? De vendedores e de outras coisas e botam o baú para colocar suas mercadorias, são autônomos e caem tudo nas costas dos motoboys, que são os profissionais que trabalham com carteiras assinadas. Para o professor, mais educação e fiscalização podem ajudar. Eu acho que os trabalhadores têm que receber mais informações, mais educação sobre os assuntos, sobre os perigos das drogas. Além disso, eles devem ser mais controlados. É fácil. A maioria deles, bebê, é fácil de detetar. Aí eu vou concordar, sabe, com quem? Doutor Oswaldo Ambrósio Júnior. Aliás, doutor Oswaldo está aí não, né? Está aí não, né? Vou cortar o dia dele. Então, doutor Oswaldo Ambrósio Júnior, ele sempre diz assim, tem que criar clínica de recuperação. Imagina você se nós colocarmos 66% dos motoboys na cadeia, porque os caras estão usando o pozinho. Hã? Já pensou? Aí é terrível, irmão. Aí não vai ter cadeia para ninguém. Aí você pega o menor, reduzindo a maioridade, que eu acredito que isso vai acontecer. Com ressalvas, pode acontecer, né? Aí você pega os motoboys. Onde é que nós vamos ter cadeia para todo mundo, gente? Não vai ter. Então, eu concordo com ele. Tem que ter, na verdade, clínicas de recuperação para quem é drogado, porque aí nós vamos resolver muita coisa. Se os caras estão roubando para cheirar, para fumar e o que seja, então por que não recuperá-los, não é? Então tem que ter um trabalho importante desse aí. Olha, me dá mais imagem lá do rapaz perigoso que está preso aqui na cidade de Linhares e, como eu já disse, o delegado André Jareta está tomando o depoimento dele. Está agora isso aí, ó. Isso é de agora. O rapaz que tem muitos homicídios nas costas, ele agiu em muitos municípios aqui do norte do estado e estava vindo de Guarapari. É, nós não vamos mostrar a carinha dele agora, só o pezinho e o braço. Quer ver? Olha lá, só o pezinho e o braço. Os caras gostam de manter, né, o suspense. Daqui a pouco nós vamos mostrar. E qual o crime que ele está sendo acusado aqui na cidade de Linhares. Atenção moradores do bairro Aviso, porque o crime dele foi cometido no bairro Aviso. Eu só vou entregar um pouquinho. A cada vez que eu mostrar essa imagem, eu vou entregar um pouquinho mais. Ele cometeu um homicídio no bairro Aviso. E eu vou dizer quem é a vítima. E trata-se de um integrante de uma grande organização criminosa que agia no estado. É isso aí. Olha que é a Sejus, hein? Esse carro aí já está, está ainda lá na 16ª delegacia e é da Sejus. A prisão dele não aconteceu em Linhares. Eu já adianto. Uma prisão que não aconteceu em Linhares, aconteceu em Conceição da Barra. Ele foi preso em São Mateus, na penitenciária de São Mateus. A polícia de Linhares descobriu e foi atrás do rapaz. Daqui a pouco eu vou mostrar de novo essa imagem. E aí eu vou dizer para você como é que ele fazia para se safar da polícia. Os caras são espertos, né? É, eles usam a esperteza. Ele é muito bom, né? Era muito bom esse rapaz. Ele usava a esperteza. Eu vou dizer que a esperteza era essa. Já, já nós vamos trazer essas informações. Olha, agora tem gente voltando ainda do Nepal. Teve um terremoto lá, as vítimas são milhares, milhares e milhares. Tem gente que não foi encontrada ainda. E tem muitos capixabas ainda voltando. Eu tenho a segunda parte de uma matéria que eu comecei ontem, trazendo alguns capixabas que retornaram, a expectativa de famílias. E eu quero trazer agora, no Ronda. No aeroporto de Vitória, a família de Marcelo Gama era só ansiedade. Papai! Eu estava gritando tanto por você. O capixaba chegou do Nepal na noite desta segunda-feira. Dono de uma empresa de turismo, ele estava no país no último sábado, exatamente na hora do terremoto, o mais intenso dos últimos 80 anos. Eu não sabia que era um terremoto. Eu via aquela situação de estar balançando, estar balançando. Aí uma pessoa gritou que era terremoto, aí que eu fui me tocar que era um terremoto. Mas é uma situação rápida, coisa de um minuto que acontece. E você só sabe mesmo a situação que você passou depois que acontece. Marcelo filmou o que viu logo depois dos tremores. Um cenário de tragédia. O vídeo mostra pontos turísticos destruídos. Aqui é o palácio da deusa Mirim, que nós visitamos. Esse está relativamente preservado. Você parece que está vivendo de novo. Porque dois minutos, exatamente, um ou dois minutos depois que eu saí de um lugar, eu vi esse lugar desabando com várias pessoas que estavam ali do meu lado. Depois eu voltei, gravei, tirei foto. E é incrível saber que você poderia ser você ali. É difícil. Depois de passar por tudo isso, voltar para casa é um alívio. É o que eu mais pensava nas minhas filhas. A gente, quem é pai, sabe que a possibilidade de fazer falta num momento desse é muito difícil. Uma outra capixaba também é sobrevivente da tragédia. A estudante Camila Redin mora em Londres e no dia 12 de abril foi para o Nepal passar férias. Depois do terremoto, a comunicação foi interrompida em alguns locais atingidos pelos tremores. E a família, aqui em Vitória, ficou dois dias sem notícias. Foram momentos de muita angústia para os familiares. Camila só conseguiu fazer contato na manhã de segunda-feira. A jovem conheceu os templos históricos dias antes do terremoto, mas logo seguiu para o interior do Nepal, a 200 quilômetros da capital, Katmandu. Para a mãe, as notícias trouxeram uma mistura de alívio e impotência. Na hora que tocou o telefone, que eu olhei e que eu vi que tinha um retratinho dela em cima e que a página do meu telefone estava diferente da brasileira, eu respirei fundo e falei, gente, é Camila. Aí quando ela falou, ei mãe, aí as lágrimas voltaram. Copiosamente porque eu tinha vontade de estar do outro lado, o telefone abraçando, beijando, olhando o pé, olhando o braço. O Nepal é um país histórico, tem muitas belezas naturais e tem muita gente que vai para lá, vai para lá para se divertir, para conhecer, coisa e tal, natureza, enfim. E aí a perda já é muito grande. As vidas que estão lá, que estavam lá e acabaram sendo encontradas debaixo de escombros, isso aí já é por si só uma das maiores tragédias vistas na humanidade. Isso é fato, né? Agora tem muitos capixabas ainda lá, hein, que não conseguiram sair e no aeroporto de Vitória existem muitos contatos, né, de voos. E uma das perguntas que mais se faz lá, segundo informações que nós apuramos, é justamente sobre pessoas que estariam vindo de lá para cá. Muita gente ainda não conseguiu sair de lá, dada a proporção gigantesca desse terremoto, né, que foi na escala Richter de um grande destaque e aí é claro que todos agora esperamos boas notícias, né, a volta dos capixabas para casa, bem e tranquilos. Olha, uma estrada que deveria ter passado por reparos há muito tempo, esperaram que os moradores mantivessem contato aqui com o Honda e aí nós cobramos, obviamente, olha, tem que ser feitos os reparos lá nessa estrada de quartel de baixo e de cima, hein, de baixo e de cima, de cima, né, porque tem quartel de baixo e de cima. E aí os reparos foram feitos, ó, bota no Honda. No dia 22 de abril, nossa equipe esteve na rodovia Primo Mantovani, que corta a comunidade de Rio Quartel de Cima, distrito de Linhares. A preocupação dos moradores era que o asfalto, danificado há cinco meses por conta das chuvas, cedesse por causa das irregularidades e do fluxo de veículos pesados que circulam na estrada. Está péssimo agora, né, porque depois dessa enchente que deu ali, né, você vê aí como é que está o roteiro aí, ó. Se vier mais uma chuva forte ali, pode ser que desbaranque tudo, se um carro passar pode cair até lá dentro, né. A prefeitura havia prometido à comunidade que iria mandar uma equipe esta semana para começar as obras de revitalização. As obras aqui em quartel de cima na rodovia já começaram. Segundo a Prefeitura Municipal de Linhares, as próximas fases deverão ser concluídas em breve. O fluxo de veículos pesados na região aumenta principalmente neste período do ano por causa da colheita do café. Então é isso, eu acredito que o pessoal lá da Joana Dark ao ver essas imagens aí deram frio na espinha, né, você viu o precipício? Que isso, rapaz, absurdo. Mas os reparos já foram feitos. Ó, brinco de comerciais daqui a pouco. Um rapaz com grande periculosidade, aliás, está preso aqui na cidade de Linhares. Eu vou trazer todos os detalhes dele. A polícia esteve em São Mateus e o trouxe para cá. Porque daqui a pouco você vai saber de tudo. Já, já. Olha, estamos de volta e quem nos visita? Alisson Reis, o coordenador do Procon. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Alisson. Bom dia. Bem, e hoje nós vamos fazer uma abordagem aqui muito interessante. Lembra da história do celular? Você lembra? A história era mais ou menos o seguinte. Você está lá com seu celular usando tranquilo, aí chega uma mensagem dizendo assim, ó, O seu estoque, o seu pacote, a sua reserva de internet está bloqueada, está cancelada, não tem jeito mais. E aí você tem que ir lá, tem que comprar mais um pacotinho, coisa e tal, aquela coisa. Aconteceu comigo, gente. É, não é um problema só de você que está me assistindo, não. Aconteceu comigo. E, ó, não gostei. Alisson, não gostei. E aí o Procon entrou em cena justamente para tentar resolver o negócio. Como é que ficou isso? José, nós visitamos a principal loja hoje da Líria de Mercado do Estado, né, da Operadora Vivo. E como a gente já desconfiava, não ia constatar nada, porque diante de tanta divulgação, diante de toda a pressão, não só de Linhares, mas de todo o Estado e Espírito Santo também do Brasil, com as principais operadoras, ela já tirou aquela famosa propaganda ilimitada, né, inclusive... Tipo assim, Procon está vindo ali, tira tudo, tira tudo, corre com tudo. Exatamente. Até na internet a gente buscamos alguns vídeos, algumas propagandas, né, salvo para a gente poder anexar o processo. Nós não conseguimos achar. Mas em parceria com o Procon Estadual já tem essas fotos, já tem tudo já montado a questão do processo. Ou seja, há o flagrante para montar o processo e aí ressarcir. Porque, olha, na boa, eu gostaria de ser ressarcido. E você aí em casa? Gostaria também? Claro que sim. Estou vendo um monte de gente balançando a cabeça lá que sim. Então todos nós queremos ser ressarcidos dessa história, porque foi terrível, né? Existe uma declaração, esse termo é um documento, né? São documentos com as principais operadoras do país, inclusive com umas também que não existem aqui no Estado, onde eles assumem o compromisso de, em 30 dias, criar canais diferenciados para o consumidor. Olha ali, Alisson, considerando o diálogo realizado pelas empresas de telecomunicações e coisa e tal, a partir dali, então, deram um pontapé inicial para tentar resolver o problema. Sim, Oséias. Correto. Só que são medidas, Oséias, que a gente espera que as empresas realmente cumpram, né? Porque desde fevereiro de 2014, que a gente vem participando de encontros, participando de reuniões desgastantes, para conseguir que a empresa cumpra com aquilo que é o básico para ela cumprir, que é a transparência, que é a informação, que é a publicidade, o cumprimento da oferta, tudo isso não é conversinha, fiada. Existe lei para isso, o Código de Defesa Constitucional, que é uma lei federal, determina que seja cumprido isso. As empresas insistem em não cumprir. Então, isso gera desgaste, é cansativo, não é fácil resolver isso. E as empresas ficam criando meios, artifícios, de sempre estar o consumidor pagando o prejuízo final. Isso não pode acontecer, sem dúvida alguma, né? Então, tá. Agora, eu quero saber quais foram as cláusulas. Eu quero, pelo menos, citar três, né? Vamos colocar três, porque o nosso tempo tem um relógio aqui na minha frente, que está me dizendo assim, corra com essa entrevista, hein? É rápido, porque nós temos um rapaz que acabou sendo preso aqui na cidade, e uma prisão muito importante para a polícia, eu vou mostrar já. Mas, me diga aí. Olha, Zé, uma das principais é a empresa elaborar, criar plano de ação sitorial, que vai permitir ao consumidor ter acesso às informações, por exemplo, de quanto ele gasta com o uso de internet, por exemplo, que ninguém sabe. Como que você controla o uso da sua internet? Você só recebe a mensagem agora dizendo, ó, você atingiu o limite da sua franquia. E aí, eu vou lá saber se eu atingir? Eu não tenho esse acompanhamento. Você não tem, não tem esse acompanhamento. Isso é verdade, eu não tinha pensado dessa forma. Porque no meu celular só chega a mensagem, né? Chega a mensagem, ó, acabou, hein? Acabou, se vira, tchau, e agora para você, meu filho, já era. Para você, já era. E muita gente já moveu ação, inclusive, contra operadoras. Eu não vou aqui fazer lobby para nenhuma operadora, né? Não vou fazer. Então, eu vou citar operadores e vou deixar que o PROCON, se quiser, cite, né? Tem? Tem, tem. Por exemplo, a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão que atua junto aos PROCONs de todo o Brasil, já notificou a operadora TIM, que não é tão forte na nossa cidade, né? Mas já notificou para que ela venha prestar esclarecimento, por exemplo, com aquele propaganda que você acha aí na televisão, o WhatsApp ilimitado. Um que é o ilimitado se suspende o plano quando o consumidor chega a uso da franquia. Mas é isso. As operadoras têm usado muito essa palavra ilimitado. Tem usado muito essa palavra. E aí, essa é a confusão. Porque quando eu fui fazer o meu plano, eu estou falando de mim, a informação lá é que eu teria internet à torta e à roda mesmo. Até não querer mais. E, de repente, o ilimitado se tornou limitado e eu acabei indo, né? E acabou pagando a conta, como nós estamos pagando a conta por isso. Mas, voltando à questão do esclarecimento com isso, o que a gente entende, Azéz? Que isso foi um plano arquitetado há três anos atrás. Criou-se uma dependência, que hoje todo mundo usa a internet. Isso é notório ao consumidor de todo o Brasil. E agora não consegue manter. É como se você criasse um vício e você não consegue manter, porque está tendo prejuízo. Se está tendo prejuízo, é problema dos operadores em criar planos estratégicos para não ter esse prejuízo. Não cobrar do consumidor esse prejuízo que está tendo agora. Uma das cláusulas, então, que está aqui e que vai servir de base agora para o PROCON, o Ministério Público, todos os órgãos. Depois eu vou te perguntar onde é que está a Anatel nessa história. Mas, enfim, vamos lá. O que é que foi discutido entre vocês? Outro tópico importante foi que, a partir de 30 dias contados, a partir da celebração desse contrato, as operadoras têm que divulgar meios de ferramenta que permite o controle também de outros serviços. Não só a internet, como questão de uso de ligações, criar canais direto e de facilidade ao consumidor. Quem nunca ligou para aquele telefone de saque e ficou ali uma hora esperando e na hora que você vai concluir a ligação cai? Esse saque, na verdade, é um saco. Correto. Porque, na verdade, eu tenho que trabalhar, não posso ficar ali no celular uma hora esperando a boa vontade de uma operadora. Exato. E, aliás, uma operadora que eu pago mensalmente a minha conta, né? Então, como? Como é que é isso? Mas, então, é importante a cláusula que acabou de ser lida. Mas tem outras, né? Exato. Tem, José. Tem uma questão também que, a partir de 30 dias também, novamente, alinhar os seus planos de comunicação das ofertas de internet móvel ao referido do Código de Conduto. Porque, além disso, foi estabelecido, para chegar a essas conclusões, o Código de Defesa do Consumidor, o Regulamento Geral do Consumidor junto à Anatel e também o próprio Código de Conduto das Operadoras. Então, foi tudo baseado nisso, foram discussões, né? Claro que, buscando maior celeridade para que o Consumidor não se fique prejudicado. Mas a nossa preocupação, José, é que isso ainda vai desenrolar muitos capítulos, tá? Então, já que vão rolar muitos capítulos, eu preciso perguntar. Preciso perguntar. Onde é que foi a Anatel nessa história? Por que eu estou perguntando isso? A Anatel deveria fiscalizar. Não é ela que fiscaliza? Os contratos não são fechados via Anatel. Então, onde é que entrou a Anatel nessa história? Apareceu? Porque eu esperava um pouco mais dela. Mas, José, ela apareceu, né? Porque ela é uma peça fundamental nessa negociação. Onde esteve presente ali representantes da Senacom, da própria Anatel, representantes dos PROCONs do Brasil. Porque não dá para juntar todo mundo e estar ali presente, né? Mas estavam ali os representantes. Mas eu fico aquém. Eu também esperava mais da própria Anatel. Que criasse resoluções que viessem facilitar e esclarecer a relação de consumo. É, porque aí eu fico me perguntando se é um sufragio, uma captação ilícita de sufragio. Aí eu fico aqui. Poxa vida, mas quem deveria fiscalizar a Anatel não tem esse controle? Ela não deveria, ela... Opa, você não pode fazer isso? Esperou o PROCON? Esperou o Ministério Público? Então, respostas que a sociedade, de repente, queira, né? É, o... A Anatel, nesse caso, ela foi muito feliz na redação da resolução número 52. A qual que deu margem, realmente, para a ação das operadoras. Apesar que agora as operadoras não usam como base na sua defesa a resolução. Usam, né? Que a gente não está aqui querendo, José, que não seja possível impedir que se realizasse novos contratos. Desde que seja assinado e com o consumidor acordado, não tem problema. Mas que seja respeitado os contratos antigos. Que seja proibida a vinculação de propagandas mentirosas, como o WhatsApp ilimitado. Não existe essa história. Não, não existe. Não existe essa história. Porque o consumo está pagando. É igual aquela conversa, ó, compra esse produto que a taxa é zero. Juro zero. Também não existe. Também não existe. Está embutido. Juro zero. É verdade. Então, olha, nesse caso, para a gente fechar, que o nosso tempo já está inspirando, é bom que o PROCON não tenha desistido dessa guerra. E que continue em prol desses consumidores que não querem ser lesados. Pois é, exatamente. A gente continua em parcerias, porque sozinho a gente não consegue nada. E vai ser batalha ainda, vai desenrolar muitos capítulos. Então, a gente pede que o consumidor tenha um pouco de paciência e acesse os canais de reclamação, acesse o consumidor.gov. Por favor, consumidor. É muito fácil, é autodidático, para que venha gerar mais índice de reclamação e que a gente possa provar a nossa insatisfação com o descaso dos setores responsáveis para estar nos ajudando, que na verdade estão passivos. Então, tá bom. Obrigado por ter vindo. É sempre bom uma conversa de alto nível aqui com o PROCON, conversando com a nossa sociedade sobre esse caso aí. Tomara que ninguém mais seja lesado, né? Eu fico aqui, na torcida, para que ninguém seja lesado com essa história de internet, internet limitada, limitada. Tem que definir, né? O que é que estão vendendo? Tem que definir esse negócio. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Olha, eu quero mais uma vez as imagens lá daquele rapaz que acabou sendo preso em uma prisão importante aqui para a cidade de Linhares. Eu quero essas imagens. A polícia está dizendo que a suspeita que recai sobre esse rapaz, pézinho dele ali, ó. Olha o braço lá também, ó. É de extrema periculosidade no estado do Espírito Santo. Ele teria cometido um roubo de um corola. Hã? Olha eu entregando aqui, ó. Ele roubou um corola em Guarapari e veio para Conceição da Barra. Foi flagrado pela polícia em Conceição da Barra. E aí, ele começou a dar nomes falsos. Eu falei da estratégia dele, né? Já entreguei. Ele deu nomes falsos. Usava dois nomes falsos. E aí mesmo... Porque o nome falso não tem restrição, né? Aí o cara se chama Manuel, aí de repente ele vai lá e dá nome de José. José não tem restrição. Manuel tem. Então é o caso dele. É só um exemplo, por favor. Mas ele está finalizando o depoimento agora. São imagens exclusivas do Ronda na TV, né? São imagens exclusivas. O trabalho daqueles que fazem parte da Sejus. Logo no comecinho, está ali o rapaz, o integrante da Sejus esclarecendo para ele. Que tem gente para filmar. A imprensa está lá. E o Ronda estava lá para trazer essas informações para a nossa sociedade. Pode cortar. Daqui a pouco, eu vou trazer essas informações. Todas as informações. E ainda hoje, teve homicídio registrado na cidade de Linhares. Mais um. E é o 37º do ano. Aí você se pergunta assim, como que se mata na cidade, né? Já foi pior, hein? Daqui a pouco eu volto trazendo essas informações. É o Ronda no ar. Vamos lá. O Ronda está de volta trazendo para você todas as informações. Obrigadão pelo carinho. Daqui a pouco eu estarei no rádio. E lá, vou trazer mais detalhes acerca das prisões importantes que estão acontecendo aqui na cidade. Teve homicídio, hein? Mais um homicídio. 37º. E o delegado de... Chefe, né? O delegado-chefe da Delegacia Regional falou a respeito de casos de assaltos a ônibus. Eu mostrei ontem uma imagem de mais um assalto a ônibus, dessa vez no bairro Averso. E como a população está cobrando providências das autoridades competentes com relação a esses assaltos, não é? Ficam todos sob a mira de armas. O detalhe é esse. Casos que aconteceram em Suretama e Linhares. E aí, quantas pessoas foram presas, hein? Quantas foram presas? De acordo com o delegado-chefe, já foram 12, aliás, 12 no ano passado. Teve prisão também neste ano. Insuficiente para dar tranquilidade geral, mas pelo menos revela que a polícia está atenta. Vamos saber no Ronda. Depois do último assalto a ônibus registrado no bairro Averso, o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares divulgou números de prisões feitas no ano passado e em 2015. Bairro Averso, dois adolescentes aparentemente entram no coletivo. Não demorou muito para que eles pulassem a roleta e anunciassem o assalto. Levaram tudo o que tinha no caixa do ônibus. Esse tem sido um grande problema para a polícia que afirmou resultados importantes com prisões diversas de envolvidos. Já foram feitas mais de 12 prisões entre o ano passado e esse ano em Linhares e Sooretama. Numa entrevista à Rede Sim, Walter Emilino Barcelos disse que a polícia está atenta e com várias investigações em andamento. O ano passado nós tivemos uma média de 80 ocorrências de roubo e furto nos ônibus da Jona Dark. Nós detectamos um grupo que estava praticando esses furtos. Nós fizemos a apreensão de 12 adolescentes e prisão de seites maiores. Conseguimos a internação desses adolescentes, apreendido no momento, e por um período eles ficaram afastados. É óbvio que no final do ano eles foram liberados pelo curto período que eles ficaram internados e voltados a delinquir. Mais uma vez eles foram apreendidos, tanto por ação da polícia civil, também como da polícia militar. Esse ano nós já registramos em média 70 ocorrências. Nós conseguimos identificar as pessoas que estavam praticando os roubos entre o município de Soretama e Linhares. Foram identificados, dois deles foram presos, um se encontra foragido, mas comandado de prisão. O ano passado nós fizemos as apreensões, por ser crime continuado, desses 12 adolescentes. Então, só 23 ocorrências foram dirigidas a eles. Com relação a respostas para a sociedade, então nós podemos dizer que é uma resposta da polícia diante de casos que amedrontam a sociedade? É, infelizmente não é um só grupo que pratica isso, são vários. E nós temos uma dificuldade muito grande de identificá-los, por falta até de informação. Nós contamos com algumas informações das vítimas, do pessoal da própria empresa, só que não é um grupo só, são vários, como estou explicando. Alguns roubos e furtos ocorridos nós identificamos, tanto que os autores já foram presos. Com relação à postura da sociedade, nós vimos vários vídeos mostrando a ação dos bandidos. Teve um caso que muitos clientes da aviação saíram correndo. O que a polícia recomenda para a sociedade quando se deparar, infelizmente, com um caso desse, delegado? Até agora nós não vimos casos de reação das pessoas. É, de certa forma causa pânico, as pessoas se assustam porque a postura dos autores não é de forma pacífica, eles vão para causar o terror, causar o medo. Alguns usam arma de fogo e os demais arma branca. E óbvio que ninguém quer se expor à atitude dessas pessoas, pode ser ferido por arma branca ou própria arma de fogo. E nós, óbvio que recomendamos que elas não se exponham, não reajam. É óbvio, se na medida possível tentar observar os autores. Algumas pessoas até os conhecem, mas se omitem nas informações. Então, saber que a polícia está agindo me dá uma certa segurança? Claro que sim. Eu não ando de ônibus, mas não vou dizer que nunca andarei. Neste momento, não, que eu preciso do meu carrinho para trabalhar também, coisa e tal. Mas se andasse de ônibus, eu não teria totalmente esta segurança. Me dá de novo essas imagens aí dessa matéria dos ônibus, porque eu quero falar mais a respeito e justamente com essas imagens que são terríveis. Você está vendo aí como é que acontece o negócio? A trocadora fica numa situação terrível, ela fica numa situação extrema, terrível e não tem o que fazer. Olha lá, os moleques estão lá pulando tudo, pulam a roleta e vai e tocam terror. A verdade é essa. Os moradores ficam a mecer de viver problemas como esses aí. Eu tenho uma imagem que os moradores saíram correndo. Quem estava dentro do ônibus acabou saindo correndo. A verdade é essa, não é? Então, as autoridades, a própria aviação Joana d'Arc, todos precisam sentar e conversar e chegar a conclusões. Doze pessoas presas no ano passado faziam parte de uma quadrilha. Era uma quadrilha que eles acabavam fazendo parte. E aí nós ficamos à mercê dessas imagens aí que são terríveis. Pode voltar pra mim, pode voltar pra cá. Né? Porque essa foi a entrevista que eu fiz com o delegado-chefe. Então, pode anotar. Tem um caso aí, inclusive, de um travesti que estava comandando alguns assaltos em Linhares e Soretama. A polícia está em busca do travesti. Prendeu o namorado do travesti, né? Prendeu o namorado do travesti. O travesti não prendeu, não. Então, é isso. Até agora, é esse o resultado. Resultado da polícia. Teve homicídio registrado aqui na cidade de Linhares. E eu quero trazer informações. Foi próximo da invasão do conjunto Juparanã. E o caso está sendo agora investigado pelo delegado André Jareta. Quais são as primeiras informações, hein? Eu quero saber. No Ronda. O 37º homicídio do ano em Linhares foi registrado nesta manhã no bairro da Conceição. Edicarlos Nunes Loureiro, de 47 anos, estava chegando na casa dele quando foi alvejado a tiros, de acordo com a polícia. O endereço é a Avenida Florentino Avidos, entre os bairros conjuntos Juparanã e Conceição, nas proximidades da região conhecida como Invasão. Ele morreu vítima de cinco disparos de arma de fogo. Chegou a ser socorrido por moradores e dado entrada no Hospital Rio Doce. Não resistiu e morreu minutos depois. O delegado de crimes contra a vida disse que a polícia já está em campo para encontrar os matadores. A informação é que hoje pela manhã, né, quando ele estava chegando em casa, ele foi alvejado por indivíduos que passavam numa motocicleta. Infelizmente, mas... Eu vou querer... Eu vou fazer um comentário em cima da imagem e na sequência eu chamo a matéria. Posso? Eu vou querer a imagem que nós temos do cara e depois na sequência eu chamo a matéria. Beleza? A vítima levou os filhos até a escola e quando retornava foi surpreendido pelos atiradores e já estava na varanda da casa dele. Nenhum morador soube informar se os assassinos estavam a pé ou em algum veículo. Esse vizinho disse que desconhecia fatos que desabonasse a vítima. Ele era um vizinho bom, todo mundo conhece ele como um bom vizinho e muito prestativo. A única coisa que eu posso falar de Ed Carlos, que foi falecido, é como um bom vizinho. Agora, eu não sei o que ele fazia. No recente momento, até hoje, eu não sei o que ele fazia. Eu sei que ele sempre foi bom vizinho e a mulher dele trabalha de manicure. Mas a ficha dele era bem conhecida na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Ele foi autuado por várias práticas delituosas, o que foi confirmado pelo delegado André Jareta. Ele já tem passagem por tráfico de drogas, mas isso não tira a nossa vontade de anucidar o crime, porque quem pratica homicídio deve ficar atrás das grades. As investigações podem ser facilitadas pela presença de uma câmera de vídeo monitoramento que fica próximo da praça do bairro da Conceição. E as imagens deverão ser solicitadas pela polícia. Aliás, já foram solicitadas. Chegou aqui a informação agora, não é? Me dá a imagem do rapaz que foi preso hoje aqui na cidade de Linhares e que eu vou mostrar já já na matéria. Numa matéria que nós fizemos, esse rapaz usava nome falso. Ele é acusado, olha bem, ele é acusado de ter envolvimento com vários homicídios no norte do estado. A polícia taxa como muito perigoso. Pode jogar aqui pra mim, porque é um caso que vai ajudar muito a polícia local. Agora eu quero os detalhes. No Ronda. Um dos criminosos mais procurados do estado foi preso pela polícia no norte do Espírito Santo. E com a participação de policiais civis de Linhares, ele pode responder por mais crimes e ter novos problemas com a justiça. Trata-se de Josiel Baiense do Nascimento, que cumpria pena por roubo de carro em São Mateus, depois de ser flagrado na cidade de Conceição da Barra. Quando foi preso, se apresentou com o nome falso, Paulo Correia do Amaral. De acordo com a polícia, uma ação bem corriqueira do acusado. Ele também usava Gilmar de Jesus Almeida e assim conseguia se livrar da polícia em todo o território capixaba. Ao saber da prisão, a polícia de Linhares desconfiou que ele poderia ter características do autor de um homicídio registrado neste ano no bairro Aviso. Trata-se da morte do empresário Vanderlei Torres Barbosa, de 51 anos, morto em 31 de março, na rua Regência Augusta. Ele foi alvejado na frente da casa dele, de acordo com a polícia, por Josiel. O delegado de crimes contra a vida, André Jareta Ardisson, deu detalhes e falou sobre o homicídio que pode entrar na conta dele. O Josiel tem envolvimento, um dos principais autores do domicídio que ocorreu no bairro Aviso há praticamente um mês atrás, que foi vítima ao Vanderlei. A polícia conseguiu chegar até ele por meio das investigações, mas ele estava foragido. Já tinha mandado de prisão, na verdade já tinha até outros, de outros crimes que ele tinha praticado, que tem um histórico criminal vasto. E, coincidentemente, ele foi preso recentemente em Conceição da Barra com um veículo furtado. Ele deu entrada no presídio apresentando o nome falso, já era um meio comumente utilizado por ele, nós já sabíamos disso, para tentar ludibriar a ação e para que ele deixasse de ser responsabilizado pelos crimes que ele pratica. Mas, felizmente, conseguimos tomar conhecimento de que ele estava lá e identificamos corretamente. Agora ele vai ter que pagar pelos crimes pelo qual ele responde. Na chegada à 16ª Delegacia Regional, nossas câmeras flagraram o acusado já com o uniforme da Sejus. Algemado e sem esboçar muitas reações, Josiel seguiu direto para a sala do jovem delegado de Linhares, que tem a tarefa de finalizar um inquérito na cidade, podendo atrair os olhares de outros delegados sobre o suposto autor de homicídio. O que foi determinante para a prisão dele em São Mateus foi um carro roubado, um Corolla. É como explica o delegado André Jareta. Josiel faz parte de uma quadrilha, uma quadrilha grande e com forte atuação em todo o estado, de norte a sul do estado e também sul da Bahia. Ele foi furtado um carro em Guarapari e estava com esse carro em Conceição da Barra. Foi então que ele foi localizado e inicialmente preso, quando ele forneceu o outro nome, o nome de Paulo. A rota do crime de Josiel era Linhares, Sooretama, São Mateus, Pinheiros, Conceição da Barra, Guarapari, entre outras cidades, revelando um crime realmente organizado. Para André Jareta, esse foi um trabalho importante da polícia local. Os depoimentos de Josiel Baiense serão tomados e logo depois o acusado será reconduzido à penitenciária de São Mateus. Já a polícia do município de Linhares quer finalizar o inquérito sobre a morte do empresário Vanderlei. Pois é, o Ronda fica por aqui. Acabou, né? Amanhã tem mais. Um abraço. Fique agora com o nosso jornalismo nacional. Tchau.